O Graças a Deus O Graças a Deus Eu queria um amor pra me tirar da solidão Eu viveci tão feliz, com a paz no coração Eu vivia cabisbaixo, sem rumo, sem direção Mas me falaram de um amor e me garante salvação Por esse amor eu procurei, que alegria quando eu encontrei O Graças a Deus O Graças a Deus Eu querendo o Seu amor Seu amor querendo eu O Graças a Deus O Graças a Deus Seu amor me encontrou, eu encontrei o amor de Deus Eu queria um amor pra me tirar da solidão Eu viveci tão feliz, com a paz no coração Eu vivia cabisbaixo, sem rumo, sem direção Mas me falaram de um amor e me garante salvação Por esse amor eu procurei, que alegria quando eu encontrei Oh Graças a Deus Oh Graças a Deus Eu querendo o Seu amor Seu amor querendo eu Oh Graças a Deus Oh Graças a Deus Seu amor me encontrou, eu encontrei o amor de Deus Oh Graças a Deus Seu amor me encontrou, eu encontrei o amor de Deus Oh Graças a Deus Eu queria um amor pra me tirar da solidão Eu viveci tão feliz, com a paz no coração Eu vivia cabisbaixo